Olá pessoas incríveis da internet, eu sou a Karen Bachini e hoje a gente vai fazer uma maquiagem inspirada nesse cute kawaii girls da Coreia do... do... sabe aquelas bem harajuku? Então, vou tentar chegar lá, se vou conseguir, não sei, mas vamo... mas vamo tentar! Bom, uma coisa que viralizou nos doramas e na Coreia é esse produto aqui, K.R.C.O. Ele tem um produto que é um balme, que as pessoas nos doramas aplicam, e esse daqui é a versão Serum. Ele é um boost de colágeno pra sua pele, então eu vou começar aplicando ele como nosso Serum. Nossa, ele tem uma miste muito gostosa, dá vontade de ficar espirrando na cara o dia inteiro, mas não acho que é isso que eu deveria fazer. E aí eu vou aplicar um hidratante aqui também, eu vou usar esse aqui da Embryolisse. Pra deixar bem hidratadinha, pra gente receber a maquiagem e ficar cute, harajuku, kawaii girl, yes! Deixei alguns minutos aí pra minha pele absorver e agora a gente vai aplicar uma base, que é essa aqui, Missha. Ela é Signature Real Complex BB Scream. Ela tem FPS 30 e PA++, o que é sempre bom. Parece que ela é bem pesada, mas vamo ver. Eu geralmente me dou muito bem com as cores da Missha, porque elas são meio acinzentadas, ó. Dá pra ver? E aí isso meio que neutraliza a Peppa Pig dentro de mim. Por favor, base, me dê base. Tá sugando todo o ar pra fora. E a base? Mas olha só o quanto sugou. Talvez eu tenha aplicado demais, mas a gente vai descobrir. Agora o meu pote tá vazio, sem ar. E triste realidade. Eu vou usar essa esponjinha aí, que é uma esponjinha bem famosa lá na Coreia, na China, que ela é bem... Nossa, eu gostei muito dela. Eu comprei no AliExpress. Na verdade, primeiro eu recebi ela e aí depois eu me apaixonei por ela. Porque ela é compacta e tal. Hoje eu tô usando ela molhada, então a cobertura dela vai ficar um pouco menor. Mas eu também não queria ir pra aquela, assim, pele muito pesada. Diz isso e depois taca 30 quilos de pó, né? É, acho que essa base é mais branca que eu. Como assim? Pois é, então. Olha, a base é linda. Ela puxa pra um lado mais hidratante, mas ela tem uma cobertura muito alta. Eu acredito que se eu fizer uma segunda camada, ou se eu tivesse usado a esponjinha molhada, teria coberto muito. Eu vou tentar fazer um pouquinho mais perto dessa área do centro da face aqui. Legal que ela constrói, mas eu acho que não muito mais do que isso. A pele fica muito bonita, assim. Fica a pele de rica que nunca precisou fazer skincare, olha só. E ela escondeu todos os meus poros, tá vendo? Muito boa essa base. A Missha não decepciona em questão de base pra mim. Sempre dá certo. E algumas das melhores bases que eu usei são da Missha. Então, assim, ai gente, não tem como. Eu vou corrigir o tom das minhas olheiras. Corretivo da Nars. E aí eu vou vir com o corretivo da Lauless, que é o Seal the Deal. Com Seal the Deal. É isso. Eu passei bastante pra gente ter mais cobertura nessa área. Mas tá super natural. Eu sou cachorrinha da Lauless, então assim, eu gosto muito das coisas deles. E o corretivo não é diferente. Eu gosto muito desse corretivo. Aqui, ó. Gostei. Eu vou aplicar um pré-brush. Blush. Ai. Pelo de gato. Surrou. Mas eu te amo, Gandalf. Vocês ficam perguntando. Ai, gente, cadê os cachorros? Cadê a lua? Gente, a lua, ela faz o que ela quer. Às vezes a gente nem vê ela durante o dia, porque ela se esconde. E o Gandalfili fica aqui do lado. Então, assim, é mais normal eu ter coisa do Gandalf, porque ele já tá aqui. Entendeu? Do que ficar caçando a lua, onde ela escondeu. A gente fez vários esconderijos pra ela e ela tá fazendo bom uso deles. Eu comprei esse trio da Meredith. 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 São três blushes em creme. E aí é tipo um bom negócio, né? Porque você tá comprando três bruxes. Eles são um tamanho, eu acho que menorzinho do que o original. Mas aí eu poderia testar a fórmula e ter três cores diferentes. Então nós temos aqui Beverly Hills. Temos aqui Cheeky. E temos aqui Mars. Todas as cores são lindas. Eu tô muito atraída por esse tom de blush, sinceramente. Mas como eu quero fazer uma coisa mais rara de oco e tal, eu vou usar esse mais claro aqui. Olha! Olha isso! Fica muito bom. Não, fica aqui assim, ó. Fixa essa gaveta aí. Vem aqui! Você não queria mostrar? Agora eu vou mostrar. Se esconde. É, mas primeiro mostra sem foco. Agora eu me escondo. Vamos perguntar que produto que é. Ah! Tá no vídeo anterior. Sim. Peraí! Tem uma lente que é um truque. Que ela é um filtro, né? Olha a minha pele. Ficou outra coisa com ela, né? Não uso por motivos de... Não quero filtro. Mas como que eu vejo esse negócio difícil? Vai, vai. Amostra. Calma. E fez diferença? Fez. Parece filtro... Colocadinho. Entendeu? Não. De blur. Belíssimo. Olha isso. Vou tirar o filtro agora, a realidade. Viu? O filtro muda. Bom, vamos com mais clarinho. E aí eu vou fazer assim, ó. Eu vou vim com ele aqui. Eu vou vim com ele aqui. Ele tá tirando a base. Acho que é melhor se eu pegar assim, ó. Pra fazer bem Innocent Girl. E vai ter sarda. Será? O perigo? Nossa, eu apaguei a luz. Acho que vocês viram assim, ó. Aí ficou bem naturalzinho. Que era o que eu queria, porque depois a gente vai adicionar mais blush. Vou assentar a minha pele. Eu acho que eu devia fazer um contorno também. Será? Eu vou fazer. Eu vou usar esse Little Ondine pra contornar meu nariz. Ele é bem frio. Eu acho que eu vou vim com um pincel mais gentil, assim. Esse produto, ele assusta, sabe? Mas ele espuma como um sonho. Até some da pele. Sumiu total, nem tô vendo. E tem o iluminador dele também. Ai, eu passei muito. Tá, agora eu tô vendo o contorno do meu nariz. Tá super contornado. Amei. Aí, vamos passar pra parte do pó. A Laura Mercier lançou esse pó aqui, que é o Translucent Luz Setting Powder Ultra Blur. Que é um pó que vai dar um blur, assim, ultra na sua pele. Mais do que o original. Essa aqui é uma edição limitada que eu tenho. Mas é o mesmo pó, o original. E aí, a gente vai ver qual que dá mais blur. Eu queria ter feito isso num vídeo anterior. Mas como eu tava, tipo, assim, com a cara com meio primer. E a outra cara com um pouco de não primer. Eu falei, meu, deixa eu fazer isso direito. E fazer um vídeo só disso. Que é melhor. Garantindo que tá tudo no meu lugar. Vou primeiro com o que a gente tá acostumada. Que é o Translucent Luz da Laura Mercier. Ó, deu um blurzinho, mas não é aquela blurzada. Se bem que a minha pele já tá bem blur por causa da base. Aí, agora vamos pro outro. Esponjinha nova. Ele é mais soltinho, sabe? Do que o outro. Mais... Que voa, assim, mais com mais facilidade. E aí? Ultra blur or normal. Gente, não vejo nenhuma diferença. Talvez ele me dê um ultra blur ao longo do dia. Não sei. Bom, vamos às paletas da Flower Nones. Eles acabaram de lançar essa Chocolate Shop. A que eu vou usar é essa daqui. Por quê? Porque ela tem rosa. E isso me basta. Mas tem mais duas cores nessa paleta. Olha que linda. Não é linda? E essa aqui. Que é toda de tons de chocolate. Talvez eu use um pouquinho dessa aqui. Vamos ver. Ai, eu gosto muito dessa. Porque tem cinza. E eu amo cinza. Vou pegar um blush. Um pincel. Vou pegar essa sombra aqui. Cinza. Moranguinho. Ai, deixa eu só passar um... Coisa aqui pro meu coisa. Fica grudentinho. Tipo um primer, assim. Porque senão a sombra não gruda. Mas só tô refrescando o corretivo. Tô puxando pra cá. Essa sombra, ela tem pouca pigmentação. Mas esfuma muito bem. Ela é tipo construível. Nossa, mas ficou belo. Belo, belo. Eu vou pegar essa sombra aqui. E eu vou passar ela aqui embaixo. Porque na maquiagem kawaii, desse estilo que eu tô fazendo. Elas usam uma cor aqui embaixo. E depois marca a bolsinha com uma outra cor. E eu vou fazer isso. Pegar um pincel bem pequenininho. E essa cor aqui. E aí eu vou marcar a bolsinha. Olha a diferença. Isso tudo tem um porquê. Porque a gente vai pôr cílios depois. E a gente vai considerar essa bolsinha como... É... Base. Nossa, acho que exagerei. Vou passar mais sombra rosa. Eu vou pegar essa sombra branca aqui. Gente, essa palheta é perfeita. E eu vou colocar ela bem aqui, ó. Gente, a raiz dos cílios. Aí daí você vê o olho... Efeito de olho maior, sabe? Aí eu vou aproveitar e colocar aqui também assim, ó. Confio no processo. Daí eu vou pegar um pouquinho dessa sombra aqui também. E eu vou colocar ela aqui no cantinho. E aí eu vou ter que usar essa aqui, né, gente? Não vai ter como não usar. Nossa, olha isso. Flower non, sua safada. Olha essa sombra. Amei. Agora, bom, tem que fazer um delineado, né? Vou usar os delineadores da Benefit. Eu peguei o preto e o marrom. Vamos primeiro com o preto. Nossa, eu tô apaixonada nessa sombra. Eu acho que eu quero aplicar um pouco mais com o pincel pra ver o que vai acontecer. Eu não tava planejando esse olho aqui. Eu tava planejando uma coisa menos. Ah, olha. Nessa palheta verde aqui tem esse aqui que é um branco. Vamos ver. Nossa, belíssimo também. Eu aplico de cor de transição. Belo, 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 belo. Vamos lá, de delineador. Primeiro o preto. E aí eu vou reto aqui, ó. Fiz o delineado e as sobrancelhas fora da câmera e vou usar o meu gel. Off course, pra pentear essas sobrancelhas aqui. Como as sobrancelhas dela são mais naturais, eu vou usar uma camada só. Uma camada é o suficiente pra deixar o pelo no lugar e em pézinho, mas sem ficar duro. E notem o volume que ele adiciona na sobrancelha. Fora o nosso ativo Laquesis, que faz crescer mais pelo. Então você tá procurando um gel, já com skincare, é esse. Eu tentei fazer as sobrancelhas mais retas, mas acho que falhei aqui, ó. Ai, acho que assim tá melhor. Eu tô usando o lápis da KVD pra fazer as sobrancelhas hoje. E eu também usei esse brow da Kylie Jenner, que é aquele lápis branquinho, pra deixar ela bem definida. Eu vou usar esse lápis aqui também, ó. E eu vou usar aquela sombra branquinha. Cadê ela? Maravilhosa, tchutchuca. No cantinho interno também. Vou passar por cima do lápis da Kylie Jenner aqui, pra sentar ele, que eu acho que ele não ficou muito bom ali, não. Mas deu até uma empelotadinha na sombra. Eu vou usar agora essa sombra aqui, ó. Essa. E eu vou adicioná-la bem aqui, ó. Ficou ótimo! Agora vamos para... O delineador marrom. Na verdade, eu acho que eu queria marcar um pouquinho mais esse final aqui. Conectar ele no delineador. E aí eu tenho que desenhar-se dos postiços. Eu não sou boa nisso. Deu pra ver que eu não sou boa, né? Ai, mas foi. Eu desenhei eles embaixo da bolsinha pra parecer que o meu olho é maior. Nossa, até que ficou bom. Assim, fora do 4K, né? De onde eu tô olhando, tá bem aceitável, assim. Gostei. O que falta agora? Máscara. Eu vou usar minha máscara. Ela é uma máscara que separa e define bastante os cílios. Eu vou ensinar um truque pra vocês. Ó, vem sambando com ela. Ai, tudo bem. Vou pegar mais um pouco, porque esse aplicador carrega pouco produto pra você não ter empelotado... Cílio empelotado. Ai, agora eu vou lá pro final, cobrir os cabelinhos grandes. E aí, um truque. Ela carrega bastante produto aqui, ó. Então você pode fazer o seu cílio ficar maior fazendo assim, ó. Entendeu? Pra acentuar o brilho de baixo, eu vou usar esse glitter da Innisfree. Eu gosto muito desse glitter. Eu já tenho em várias cores e eu amo o efeito que ele dá. Ainda não acho que ele é super prático de usar. Só passar. Ah, e eu vou passar um pouquinho de máscara só na pontinha dos meus cílios. Um lápis da flor da pele aqui dentro. Eu usei o Killer Liner da Too Faced. Vamos contornar essa carinha também com uma paletinha da Flower Nones. Olha que belezinha essas cores. Isso aqui é a paleta perfeita, assim, pra mim. Porque aqui tem um tom frio, tom quente, iluminador sem brilho e com brilho. Muito bom. É uma pena que o foco deles seja pele branca, né? E não tenha mais opções de paleta. Eu vou pegar primeiro esse contorno aqui, que é o mais... Que seria um... Meu Deus, ele é muito cinza. E o outro é cinza mais ainda. Ó, esse é o contorno deles. É super cinza. E nem é o cinza que eu peguei, tá? Mas eu amei. Ele deu uma agarradinha aqui, tá vendo? É, ele dá uma mais agarradinha. Não sei se é por causa da base. Ou se é ele mesmo que dá essa agarrada. Porque aqui, tipo assim, eu tô colocando um produto, mas não tá indo. Agora foi. Porque eu não tava botando um produto suficiente. Não, ó. Não tá indo. Aqui deu algum problema com a base. Eu vou pegar ele também. E eu vou colocar aqui no combo. Eu vou puxar pra lá. Nossa, parece que o meu nariz ficou na sujeira, né? Porque é muito estranha essa cor. Mas vai melhorar. O fio no processo. Vamos ver agora esse pó branco iluminador aqui. Deu uma iluminada. Mas ele marcou bastante os poros, assim. Ficou bem ressecado. Vou passar ele no nariz também. Eu não sei se eu gostei dessa palheta não, hein? Eu vou vir com o iluminador agora. Espero que ilumine. Vou colocar ele aqui no cantinho interno. Vou pegar um pincel maior. Ah, não. Primeiro eu vou passar um blush. O blush que eu recebi da Noguchi é esse aqui. Energy Tiger. Ele vai ser um blush excelente pra gente fazer aquele negócio aqui, ó. Que ele é bem claro. Nossa, o meu nariz tá preto. Socorro. Parece que tá necrosando. Não sei se vocês estão vendo a mesma coisa que eu. Nossa, eu amei esse blush. Ficou lindo. E a Flower Nose também... Jesus. Ele caiu num papel. Eles também lançaram uma linha de blushes, ó. A gente tem quatro cores. Swatches na tela. A louca. Ó. Essa aqui também. E, por último, essa aqui. Eu acho que esse aqui é muito apagado. Eu vou usar esse daqui, ó. Que é essa cor aqui. Que é a Bedtime Story. Nossa, esse nariz tá me incomodando muito. Mas eu acho que na foto vai ficar bom. Foca na foto. Agora o iluminador. Eu acho que esse é o tipo de iluminador pra você botar em pequenos lugares. Tipo assim, o nariz ali, igual eu fiz. Porque ele dá uma acentuada na textura. Aí, eu vou usar esse... Ah, aquele negócio da Calu ou Lola como um setting spray. Vamos ver se... Ai, não caga a minha maquiagem, por favor. Achei que ele derreteu a minha maquiagem e ficou super digno. Aqui é onde eu tava sentindo que tava seco. Ficou bom. E não deixou a minha pele oleosa. Gostei muito. Eu vou fazer... Aquela boquinha. Eu vou usar esse batom aqui, que é da Flower Nose. Eu amo esse feito. Amo, amo, amo. Aí, eu vou pegar aquele blush de novo. E um pincel que eu espero que esteja limpo. Eu esfumei ao redor da boca com blush. Mas eu queria mais vermelho. Eu acho que eu tô pronta. Eu vou voltar com outro cabelo. Me aguardem. Acho que é isso. A maquiagem tá pronta. Agora eu vou trazer o Japão. A louca. Hello! Agora só falta o quê? O gloss. Eu tô com o gloss da Peripera aqui pra gente usar. Acho que falta. Ele tem um rock de cor. Nossa, mas eu fiquei muito garotinha. O que vocês acharam? Gente, tô comprando umas perucas no AliExpress, tentando me dar bem com elas. Mas assim, ainda não tô me dando bem. Eu não sei cortar, nem modelar. Então tá ficando assim, meio hum... Mas... Tudo melhora um dia. Quando melhorar. Bom, essa é a maquiagem finalizada. Virei um personagem. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial e se divertido comigo. Não se esqueçam de se inscrever. Se você quiser ser membro do canal, tem um botão aqui. Tem várias coisas, níveis diferentes que você pode adquirir. Tem alguns que tem até chat no WhatsApp comigo. Então se torne um membro. E a gente se vê no próximo vídeo. Eu amo vocês. Beijinhos. Gente, e sobre os pós? Eu não tô vendo diferença nenhuma entre um e outro. Vocês estão vendo? Pra mim é a mesma coisa. Laura Mercier precisa me explicar o que mudou. Pra eu saber. Porque eu não entendi. Pra mim ficou a mesma coisa. Vocês acharam? O que vocês acharam? Mas ficou ótimo. Mas a mesma coisa.